Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, essa madrugada, praticamente, o Senado trabalhou com o governo e aprovou matérias importantes vindas de Jair Bolsonaro. Isso é um bom sinal para a lógica de governabilidade no Brasil, mas nós precisamos ainda avançar no longo prazo em relação a essas apreciações. Mas Ana, eu queria tocar no assunto com você que nada tem a ver com o governo Bolsonaro. As reformas políticas recentes tinham como objetivo, criando a cláusula de desempenho, restringir o número de partidos. Esse era o objetivo final. Imaginava-se que 35 partidos era algo excessivo no Brasil. Pois bem, Ana, aparentemente as coisas começam a funcionar de acordo com o que se imaginava que poderia acontecer. Dos 35 partidos que nós tivemos nas eleições anteriores, duas fusões de partidos ou incorporações de partidos já foram aprovadas. Então o Partido Pátria Livre foi incorporado ao PCdoB e somados atingiram a cláusula de barreira. O mesmo aconteceu com o Patriota e o PRP, que somados também atingiram a tal cláusula de barreira. Isso significa que esses partidos vão ter acesso aos recursos tradicionais distribuídos às legendas no Brasil. Mas perceba, Ana, duas legendas a menos no que diz respeito à contabilidade geral. Se isso é bom ou ruim, são outros 500, mas o objetivo era esse. E acho que é um objetivo muito interessante de ser discutido. Uma última fusão está em curso. E essa fusão seria entre o Podemos e o PHS. Portanto, de 33 caímos para 32. Agora, no mais, os partidos continuam com essa ideia de que mudar de nome é algo muito bonito para melhorar suas imagens junto à sociedade. E o Partido da República voltou a se chamar PL, Partido Liberal. Puxa vida, acho que vamos mudar a política. Vai até cair o preço do dólar. Avança, democracia. Avança.